O programa de Ouro na Urna continua com as sérias entrevistas e, desta vez, com os candidatos eleitos em Armação dos Búzios. O convidado de hoje é o candidato eleito a vereador, Valmir Nobre. Seja bem-vindo. Boa tarde, Diana. Quem é Valmir Nobre? Conte um pouquinho sobre sua história para quem ainda não conhece. Quem é Valmir Nobre? Posso dar uma boa tarde especial à comunidade brasileira? Fique à vontade. Boa tarde. Boa tarde à comunidade buziana. Boa tarde à nossa TV... Búzios. Búzios. Antigamente tinha TV Búzios, né? Você lembra, né? Exatamente, sim, sim. Exatamente. Não é aquela não, essa é uma nova, né? Exatamente. Então, a gente tem que atualizar. Boa tarde à nossa querida TV Búzios e a toda a população buziana. Aqui estamos mais uma vez para dizer para os senhores e para as senhoras que Valmir Nobre retornou à Câmara. Retornou com o apoio de todos os seus amigos, todos aqueles que votaram, aqueles que não votaram, mas disseram muito bom, ótimo, muito obrigado, parabéns. Outro antes da eleição dizia, você vai conseguir. E Valmir Nobre estava sempre ali no dia a dia com a comunidade, respondendo aqui a pergunta do nosso irmãozinho, Jonathan, que me fez uma grande pergunta. Quem sou eu? Essa é a pergunta. Exatamente. Valmir Nobre chegou em Búzios em 1970, na época que o Brasil foi tricampeão, lembra? 90 milhões em ações, papo entre o Brasil, salve a seleção, né? Eu acho que você não era assim, não estou dizendo que eu estou velho, mas Valmir Nobre é um ativo buziano, desde essa década vem passeando em Búzios, gostei de Búzios, em 1975 eu vim definitivo para Búzios, né? E aqui eu consegui trabalhar no Beach Club, para quem não conhece Beach Club hoje, ao lado direito da Praia de Giribar, naquele morrão lá em cima, né? A gente, nós ali, junto com o falecido irmão nosso, Derneval, que era o nosso engenheiro da obra, me deu a oportunidade de trabalhar com ele muitos anos. E ali eu trabalhei com o Toninho Branco, Toninho Branco era nosso comprador e tal. E depois de alguns anos, trabalhando junto, com muita amizade, e outros amigos que tivemos, né? Também, que tem até hoje, estavam vivos, outros já foram, Deus levou, está descansando na face do Senhor. E hoje eles me reconhecem, por quê? Porque eu sou um homem honesto, trabalhador, amigo de todo mundo, todo dia, toda hora, estou aqui, se puder ajudar, eu ajudo, na medida do possível, que está no meu alcance, lógico, que não está, meu filho, não adianta que eu não vou, porque não dá, não dá. Alguns ficam com raiva de mim, porque eu digo, ah, eu não posso, não posso, não posso, fazer o quê? Eu não vou dizer que faço aquilo que eu não posso, então, o que eu posso, eu digo que sim, e a gente vai lá e resolve. Então, Valmir Nobre é uma pessoa muito carismática, trabalhador, amigo de todo mundo, e tenho hoje, graças a Deus, uma família em Búzio, que eu adquiri ao longo desses anos, em 1975, eu estava namorando, em 1976, me casei em Búzio, hoje eu tenho duas filhas, que são todas duas casadas, tem filhos, tem netos, cada uma me deu dois netos, um, a Mônica me deu um neto, uma neta, a Letícia me deu um neto, e tem um filho, o Júnior Nobre, que todo mundo conhece, está aqui comigo, nós, no estúdio, e também me deu um neto maravilhoso, Guilherme, que Deus te proteja, te abençoe, e Valmir Nobre continuou o trabalho, até que chegamos em 95, ano que a gente, nós, junto, conversando com Marquinho, Gomes, o falecido, Marido de Maria Alice, G.D. Altardelli, Jorge Russo, e outros demais, deu um monte, uma porção de amigos, começamos a falar em emancipação, emancipar o que, o que é isso? Ninguém sabia o que era emancipação, aí nós dizíamos que emancipação era sair de Cabo Frio, que nós vivíamos largados, Cabo Frio não ligava para nós, as nossas terras estavam sendo invadidas de qualquer jeito, então nós tinha que ter prefeitura, tinha que ter prefeito, tinha que ter vereadores, tinha que ter juiz, tinha que ter comarca, e para isso nós tinha que emancipar, muitos ficaram até de mal comigo, que disse que a gente ia jogar a cidade na mão dos, das elite, da elite, e eu disse, não, nada disso, a gente vai governar junto, a gente vai estar lá junto, e eu acreditava naquela época, que a gente, nós, ia fazer parte dos governos, e estamos fazendo, aí quando chegou em 2004, né, nova eleição, falei, pô, agora dessa vez eu ganho, que dobrei a votação, quase dobrei, 416 votos, só que, nesse momento, existia, cascudo mais do que eu, lógico que eu não ia ganhar dos caras, não ia, aí eu já falei, aonde, já estou aonde, já estou no PMDB, que era, já não é, já não é, já não é no PFR demais, 25 com 698, aí já é, 15,698, foi isso? Foi, foi sim, aí, eu acho que eu estou lembrando o negócio direitinho, bom, fiquei surpreente, falei, opa, agora beleza, vai sair um, eu sou vereador, o quê? É ruim, meu irmão, é osso, Pô, que pena, rapaz, você, não deu, não, na próxima, aí, pô, aquilo me dava, assistência, dava grande pra mim continuar, quando chegou em 2008, nova eleição, aí eu falei, pô, agora é minha vez, eu acho, né, já estou acreditando, né, pô, meu irmão, foi aí que eu comecei a trabalhar mesmo, porque a primeira, 2000, foi uma pesada, a segunda foi um outro, aprendizado diferente, e a terceira, eu digo, agora eu vou partir pra cima, aí comecei a chamar gente, né, vem pra cá comigo, e ele só estava acreditando, porque eu estava crescendo, 2000, e, 216, 2000, 216, 2004, 400, não, 2000, 274, 2004, 416, eu, pô, estou crescendo, os pessoal começaram a acreditar, e vieram, e me deram a força, aí, é onde eu vi eleito, ali me deu uma tremedeira, eu digo, agora, agora ferrou, caiu, meu irmão, abuso veio parar na mão da gente agora, porque nós ajudamos a nossa capacidade, nós trabalhamos pra isso, ali eu, eu caí na realidade de que, tudo que você corre atrás, que você busca, que você, é, determina, aí, eu vou conseguir, eu vou conseguir, depende de você, depende da gente, e também, lógico, primeiro Deus, depois, os amigos, que Deus toca no coração, os amigos pra aqui, e os amigos ficam de ouro, ficam, ficam observando, poxa, que legal, o cara não, não bebe, o cara não é de bagunça, o cara não briga, o cara não, não vive por aí falando mal de ninguém, só fazendo bem, ajudando, as pessoas ficam olhando, as pessoas ficam de olho, as pessoas não, 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 não manifestam, não fica falando, mas as pessoas ficam, te observando e guardando o coração, porque, ao longo desse tempo, eu vim mostrando, para a população, de que, quem é o homem nobre, é a pergunta que você me fez, é essa pessoa que está aqui, humilde, trabalhador, pacífico, parceiro, e, agora, vereador. A cidade está com sério problema, com relação ao saneamento básico, o senhor tem algum plano, ou projeto, para amenizar a situação? Boa pergunta, senhor, muito boa, é uma situação, que nós estamos vivendo, num momento, que eu não gostaria, de jeito nenhum, quando eu pensei, em emancipação, não pensei em emancipação, para esse tipo de coisa, que tivesse que acontecer na cidade, primeiro, nós tinha, na época, uma empresa, não era nem empresa, era CEDAI, que na época, nós reivindicávamos CEDAI direto, já problema, com saneamento, com esgotamento, com água, e buso não tinha, era pipa d'água, e era muita cisterna, filtro, aeróbico, e nós tínhamos muita, força e filtro de subidores, na época, e nessa época, nós não tínhamos ainda, esse alinhamento da cidade, mas não tínhamos, esse tipo de vala negra, pela rua que eu vejo hoje, hoje tem muito, está cheia, mas tudo devido, o que? A empresa que ganhou, a licitação, para administrar, cinco municípios, Guarra Grande, Sobre da Aldeia, Cabo Frio, a Aldeia Cabo e Buso, a Prolago, é a empresa que está, há muitos anos, nessa atividade, que veio, de empresários, de não sei, de Portugal, não sei de onde, não conheço essa turma, eu não sou muito de, é, ficar futucando, é, doutor, doutora, empresário, eu sou mais, viver com a minha vida, fazer a minha parte aqui, com o meu pessoal, com o meu povo, senão, e também nem me atende, vou bater na porta dele, não vou me atender, quem sou eu? é novo, né, agora talvez, o governador de Buda, é o mais querido, eu me atendo, mas ainda tenho que esperar, os 20 minutos, mas tudo bem, vamos resolver o nosso problema, que é o saneamento, que foi a pergunta que você me fez, o, o, a nossa, a cola labo tem que ser, convidada, pelo nosso prefeito, para que ele, organizar, ele, recebe o contrato deles, o que dá no contato, você, as reconhecer, e concordar comigo, do que? Se você faz um contrato com o seu patrão Que você vai trabalhar de sete e cinco É de sete e cinco Passando aí cinco, não é extra Agora você tem que se atar com o seu patrão e conversar Senão você vai ficar trabalhando de graça A Proalago hoje tem um compromisso Com o município Com a população brusiana De direcionar todo o esgoto Para uma estação de tratamento Para que eles possam tratar Esse esgoto lá Para que não deixe encher os fósseis O fio sonidor dos moradores Para que nós possamos ter uma água potável Nem que seja de reuso, não tem problema Mas aí eles tem que tratar Essa água de um tal jeito Que resolva o problema Do saneamento e da população Com a entrada da água Se eles não cumprem com o contato deles O prefeito, o Ministério Público O juiz tem que chamar eles Não sei quem é, tem que chamar eles Primeiro tem que ser provocado pela Câmara A Câmara vai fiscalizar A Câmara não vai deixar parada A Câmara vai ficar de olho Projetos que você me perguntou Se eu tenho São esses Nós vamos provocar, chamar eles Convidar eles Para explicar o que eles têm no contrato E o que eles têm para poder resolver o problema O contrato tem que ser cumprido Se o contrato não for cumprido Então eles saem e dão a vez para outra Dá para outra empresa Que a empresa, que tem tanta empresa boa no mundo Não custa nada Eles têm que resolver o problema do saneamento E o problema do saneamento é a pro água Agora, lógico que tem que ser provocado pelo executivo também Porque o executivo sabe que é dever dele O dever do prefeito é educação, saúde, segurança, saneamento básico Isso tudo cai na conta do executivo O executivo ou prefeito é obrigado a criar os projetos Chamar para o lado também, junto com a Câmara Não é só um vereador Somos nove Então, eu entro no projeto Será que os outros oito vão querer? Os outros oito, não sei se vai querer Seguir o meu projeto Aí, meu projeto vai para o lado abaixo Ou, do contrato, nós vamos criar uma nova empresa Para assumir o local do outro lado Mas, como que nós vamos criar uma nova empresa? Se nós não temos técnico, não temos conhecimento Nós temos que ter conhecimento da coisa O que é muito grande O problema é muito sério Nós temos esgoto hoje na cidade Rolando com tudo baterado Tem esgoto descendo no alto de Búzio indo para Búzio Tem esgoto no alto de Búzio descendo no Maguinho Tem esgoto no alto da Boa Vista Tem esgoto na Raza Tem esgoto de tudo quanto é que acontece Você passa na Marina O canal FED Que são os esgotos da própria Lago Que caem lá Que devem estar mordando, não sei Que cai ali, vem caindo dentro daquele mato ali Meio ambiente também quer para bater em cima Porque se você não cortar uma rave na sua casa O meio ambiente barato proibiu você cortar Você não pode cortar se não pedir autorização Mas para lá, não corta, joga esgoto Pinta e caneta E meio ambiente também tem que se envolver nisso A FEEMA tem que se mover Meio ambiente, corrombeira, tem que vir tudo Você conhece o canal ali da Marina Perto do posto de gasolina Vindo para cá Para o lado daquele prendedor de carro Que tem ali, é novo Que fizeram aqui Acho que não é rodando legal não Rodando legal é lá perto do DPO É um novo que tem aqui Não sei nenhum mundo aqui Aquele canal ali FED Ele está cheio de FED Você pode passar lá Quando a maré estiver seco Você vai ver Está preto, o negócio está preto Não é água do mar Quando a maré enche Aí enche Aí pega um pouco daqueles É água com o mar Daqui a pouco a Praia do Manguinho A Praia do Canto A Praia da Globo Não vai estar mais podendo tomar banho Por quê? Porque nós temos que chamar, convocar FEM, meio ambiente, prefeito Chamar todos os órgãos E vir ajudar o vereador O vereador vai estar lá também Pode chamar nós que nós vamos Agora Como é que na manhã tem o problema? O projeto é dar as mãos, meu amigo É unir as mãos Porque lá não tem compor só do pro vereador não Ela tem compor de todo mundo Está tudo ali Está o meu, da minha família, dos amigos Está todo mundo, está tudo ali Porque o programa da cidade Do esgoto da cidade Vai tudo para, por enquanto Para aquele oficina de tratamento Por enquanto Não está em tudo não Tudo que eu estou falando lá Era que estava no contrato para aí Só que a oficina de tratamento Do esgoto Desde ali de São José Aquilo ali não tem capimento É pequeno Eles vão ter que fazer Uma oficina de tratamento Muito grande Muito boa Porque a Búsa Gasta muita água Você pega um verãozão aí cheio Com 300 mil pessoas Para onde vai sair lá? É banho É esgoto É descarga Você vai jogar no mar? Não pode Então Essas empresas foram contratadas para isso Então nós temos que dar as mãos Atenção vereador Você que foi eleito Vocês agora Nove Desculpa Já se pode falar Nove vereadores Por favor Carga real Olha pela população buziana Olha por Búsa Búsa está pedindo Cremência E nós vamos eleito para isso Eu conto com vocês Me ajudem nessa parte Tá bom? Mais alguma pergunta? Segurança é um outro fator Que está incomodando muito A população buziana O que fazer para conseguir A cidade mais segura? Eu não sei qual é o pensamento dos outros Mas o meu pensamento A segurança hoje É no mundo inteiro Certo? No mundo inteiro Mas Búsa é pequenininho Búsa todo mundo se conhece Eu conto com você no banco Eu conto com você no manguinho Na casa autérea Eu conto com você em tudo que você alugava Então É um vigiando o outro Só que nem nós não podemos estar No mesmo local Ao mesmo tempo Então quando você vai para cá Ou para lá A gente não sabe Qual é o tipo de segurança Que você vai ter Se tiver uma câmera Monitorando você Monitorando eu Uma outra Será que nós vamos estar bem seguros? Botar o pórtico da cidade Para funcionar Na entrada da raça Aqui A divisa Com pórtico de respeito Como eu já Quando fui vereador De 2008 A 2012 Eu coloquei Um pedido De colocar pórtico Com Duas cabines Uma de saída Aqui com o policial E outra de entrada Com o policial Com câmera filmando E O carro suspente Que estiver entrando Para a revista Ele de cavalo Arranca tudo Que tiver de arrancar Para poder ver Que está suspeito E de preferência Que tenha sensor No pórtico Passou com arma O sensor apite lá Não tem no banco Sensor Você quando entra Na porta do banco Que ela gira Ela não apita Com a sua vizinha Ela não apita Com a patinazinha Dentro de você Tem sensor para isso Não tem no fora O sensor Você Você sentar armado Você sentar com a mala Com algum problema Dentro da mala Dentro do fora Não tem tudo Todos os lugares Mas aí tem Tem sensor Em tudo que não tem lugar Bota também ali Sensor para arma Sensor para alguma coisa Para alguma coisa De valor Algum metal Que além do carro Lógico Tem que estudar alguma coisa Que a gente tem que pegar O infrator O infrator Ele não pode entrar Sorrindo para a gente Dizendo que é o O governador do estado Né Ele Ele entra e sai Com facilidade Muita facilidade Bota um pórtico aqui Bota um pórtico desse Lá na Bahia Formosa Bota a manilhamento Da cidade E outra coisa Eu sempre falei E continuo falando De lá da entrada Do Campos Novos Até lá O centro De João Fernando Passando Até o final De João Fernando Mirante Isso é tudo É muito perigoso Não tem para onde você ir Ou você anda no meio da pista Correndo no rio do carro De pegar Ou você cai na beirada E cai dentro do buraco É horrível É horrível Quando o turista Vem para o buso Ele vem porque Ele tem casa em buso Ele tem amigo em buso Algum amigo está trazendo Alguém indicou Ele viu o pressfoto Ele vem meio enganado Quando ele chega ali Que ele é aqui que é buso Ele fica meio Não é que não Gente Está ficando errado Aí acabam voltando Da parte das 8 Vai para Macaé Porque a estrada É melhor Para lá Aqui na nossa entrada De Campos Novos É horroroso Se o nosso prefeito Que é assim Nosso prefeito É assim Com o Dornel Com o Pezão Vai lá Vai no Rio Busca eles Conversa Senta Vamos resolver o problema Da entrada de busos E bota a segurança Já a partir dali Com o que? Uma estrada decente Com iluminação Com ciclovia Passeio com turista Se ele quiser caminhar De lá de Campos Novos Até o centro a pé E com cama Tem em São Paulo Tem na Avenida Brasil Tem na Duta Você tem monitoramento Tudo que está até Lugado nas cidades grandes Por que que buso Uma cidade conhecida mundialmente Que vem tantos e tantos Empresários Deputados Para tudo Por que que não pode ter aqui? É só eles querem Sejam tarde Deputados Empresários Junto com o prefeito É só eles querem Que faz E fica a cidade linda Maravilhosa Maravilhosa Vai mais uma visita Além Sobe em Petrópolis Lógico que a cidade é muito mais velha Búzio só tem 20 anos Está muito nova Eu acho que é por isso Que ainda não conseguiu Mas não vão conseguir Essa segurança aí Que você perguntou Tem muita coisa para se fazer Muita Não vou dizer que vai acabar Mas vai minimizar 50% Pode contar que nós vamos Lutar por isso também Se Deus quiser na Câmara A gente vai furtucar isso aí O senhor teve 527 votos Agora Qual foi a estratégia para a eleição? Ih rapaz Isso aí é segredo do Estado Pô Você quer que eu dou Dou o pulo do Do gato Para o meu adversário? Não vou dizer Mas vou dizer tudo A estratégia foi Trabalho Dignidade Respeito Amigo Está sempre ao lado do parceiro Da parceira Da nossa população buziana Que precisa muito 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 De um ombro Amigo Porque na hora que você Mais precisa de um amigo É na hora que você Está com a dor A hora que você Precisa de um amigo É a hora que você Está precisando Se não comover E ali você não tem como Você não tem nem cabeça Para pensar E ali está um amigo De mão arrumada De braço aberto Para te servir Para te ajudar Você não precisa de mim Na hora que você Está com a minha churraja No aniversário Na praia Você não precisa De mim para isso Para isso Você tem que ter um monte É não Não Bora Bora Mas na hora que Você precisa de um amigo Que você está mais excitado Essa hora Você sai Assim procurando E você não vê ninguém Você vê um monte Mas você não vê ninguém Você não tem cabeça É nessa hora Que a gente chega E diz Então eu vou te ajudar Porque você está precisando Estamos juntos Então as pessoas Me conhecem já Há muitos anos Assim Desse jeito Antes Voltando lá Na pergunta A primeira pergunta Que você fez para mim Quem sou eu Em 1965 Eu já ajudava as pessoas A fazer telhado Botar uma portinha Aqui Outra ali Para poder o cara Estava dentro Para sair de aluguel Para vir trabalhar em uso Eu já estava lá ajudando Fazendo o meu trabalho Comunitário O meu assistencialismo Já vem de muitos anos Não vou dizer você Que é assistencialismo Barato não Porque muita gente Pensa que é assistencialismo Não Não é não É aquele assistencialismo De todo dia Toda hora Ser amigo Principalmente Você respeitar Qualquer um Seja ele pequenininho Seja grande Seja pobre Seja rico Você está respeitando Todo mundo Fazendo o seu trabalho Com dignidade Com honestidade Com amor Com carinho Respeitando Isso é muito importante As pessoas Vão reconhecendo Quem é você Para finalizar Uma última pergunta Me fale um pouco Sobre seus planos Projetos E o que a população Pode esperar Sobre a mano Boa Boa pergunta Projetos Nós temos Eu tenho uma cartilha Que está em casa Até esqueci de trazer Nós temos muitos projetos Vários projetos Para que a gente possa Colocar na câmara E ser aprovado Mas as vezes Você bota o projeto E ele é aprovado E vai para a mão Do prefeito E ele engaveta Ou ele devolve Para a câmara O prefeito Ele sempre está Pautado Naquilo que ele quer Ele acha Que tem que ser O que ele quer Então um dos meus Primeiros projetos É fazer o trabalho Que o vereador Tem que fazer Legislar Fazer Com que o prefeito Trabalhe Dentro Dentro da ordem Dentro do respeito Dentro Do 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 que cabe a ele Como prefeito Não aquilo que Ele quer fazer E que a população não quer A população quer uma coisa E o prefeito quer outra Não E o vereador vai estar lá para isso Esse é um dos grandes projetos Mas tem outros projetos Que a gente vai levar para lá Né Que não vou falar Todos agora São bastantes Né Vai ficar muito cansativo Para o nosso Despectador Dizer para você Que o prefeito Ele tem Sim Que se impor E se quadrar Dentro de tudo Aquilo que Cade a ele E nós vamos Estar lá para fiscalizar Eu como vereador Pode ter certeza Jamais Eu vou ficar Na mão de prefeito Não fiquei De 2008 A 2012 E não vou ficar De novo Agora De 2016 E 2020 Esse KDM Nosso agora Vai ser de muita luta De muito trabalho Por que? Tem muito problema Na cidade E nós temos Que deixar a cidade Preparada Para 2020 Quando entrar Um outro gestor Ele não ter Tanto trabalho Que ele vai ter agora O prefeito André ganhou de novo Eu conto com ele Agora que ele Ele vê tudo aquilo Que não foi feito Mas que ele faça De acordo Com o que a Câmara Queira fazer junto com ele A Câmara Precisa de trabalhar Junto com ele De igualdade Para que possamos Ajudar a cidade Não queremos Travar o prefeito Não queremos Engerçar o prefeito Não queremos Trabalhar contra o prefeito Porque se nós fizer isso Nós estamos trabalhando Contra a população E contra a cidade E não venha depois Para cá Dizer que nós vamos Fazer isso Que nós vamos Fazer aquilo Porque eu vou Desmitir o senhor Se o senhor falar Que o vereador Falando de tal Fez isso Se o vereador Falando de tal Fez aquilo O senhor vai ter Que mostrar a prova Primeiro Primeiro o senhor Mostra a prova Depois o senhor Fala Porque se o senhor Não mostrar A gente vai ter que Denunciar o senhor Com uma calúnia E vai ficar bom Para a gente A gente não quer isso A gente quer harmonia A gente quer parceria Nós queremos O melhor para a cidade Então foi eleito Para isso Nós vereadores Também fomos eleitos Para isso E nós precisamos Trabalhar de mão unida De mão dada Contando com o senhor Você fez outra pergunta Falar um pouquinho Do que a população Pode esperar do seu trabalho Ah sim O que a população Pode esperar do seu trabalho Então Resumindo aqui Do prefeito Nós contamos com o senhor Para que os cursos Tenham um futuro melhor Respondendo a outra pergunta O que a população Pode esperar Sobre o meu trabalho Dizer para os senhores Vou fazer um trabalho sério Digno Honesto Dentro do respeito Com todo mundo Vou procurar Sempre estar presente Em todas as decisões De projeto De indicação De reivindicação De discussão O vereador Ele está dentro Da câmara Para proemendar Discutir Aprovar O vereador Ele tem que estar lá Sempre atento Em tudo Ele tem que Aprovar na hora Que ele Acha que tem que ser aprovado Discutir na hora Que ele tem Acha que tem que ser discutido É lógico Que vai ter um momento Que vai ter Os anos Vai se alterar É normal Em uma política Isso aí acontece No mundo inteiro Os senhores veem Que lá Na China Parece que os caras Jogam microfone No outro Quebra pau mesmo Então é normal Que a gente Às vezes Se altera um pouco Mas eu espero Que aqui em Búzio Não chegue a esse ponto Espero que a gente Tenha um trabalho harmônico E que possamos fazer O melhor que nós pudermos Para Búzio Quero agradecer aqui Primeiro Em primeiro lugar A Deus Que me deu Essa oportunidade Mais uma vez De estar com vocês Esses quatro anos Agradecer Para a minha família Que me apoiou Em todos esses sentidos Minha esposa Meus filhos A minha equipe Pequena equipe Agora foi pequena Porque você sabe Como é pequena Houve um corte muito grande Não teve carro de som Não teve praca Não teve gente na rua Para segurar faixa Então esse corte todo Foi exatamente devido A reforma política Que está havendo em Brasília Tem que fazer mesmo Tem que reformar mesmo Tem que melhorar mesmo Aquele que se destaca na cidade Que tem trabalho Esse vai seguir adiante Aquele que não tiver Vai ficar pelo caminho Muito obrigado Uma boa tarde a todos Um beijo de coração a todos Nós gostaríamos de agradecer Sua presença E desejar uma boa sorte Na gestão Muito obrigado De ouro na honra Fica por aqui Mas fiquem ligados Na nossa programação Logo Voltaremos com muitas novidades TVBusos.com Canal 10 O que é nós? Ative mais Para nós Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto